Olá pessoal, estou aqui para convidar vocês para o primeiro festival da Pocã, no município de Cimeira, aqui no Pesco e Pag do Jair. Vocês vão degustar várias Pocãs doces, vocês estão vendo de prova, Pocãs doces amarelinhas, vocês vão degustar Pocãs do pé, diretamente do pé, por apenas R$ 5,00 a entrada. Você vai passar o dia inteiro degustando Pocãs. Temos café da manhã, derivados da Pocãs, produtos que nós fazemos, exercício também, e se você quiser estender na hora do almoço, nós temos serve-serve-serve a R$ 20,00 a pessoa. Você vai ter no cardápio, peixe frito, peixe morro, arroz, farofa, salada, e depois se você quiser dar uma pescadinha, para se estressar, temos também. Temos pescaria, Pocãs, degustação do café da manhã, e uma Pocãs maravilhosa que nem essa. Então venha nesse próximo domingo, dia 16, a partir das 8 horas, a Pesca Parque do Jair é fácil localização. Está a apenas 6,5 km de Cimeira, entrada ao laço do Pesca, e nós vamos ter placas de indicação para você facilitar a sua chegada aqui. O primeiro festival da Pocãs de Cimeira conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, a Impaer e outros parceiros.